Fala galera do Vestíbulo do Enem, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar uma série de aulas que eu estou chamando de papo interdisciplinar. Estou aqui na minha frente com o professor Kaká de História, então hoje a gente vai fazer um papo aqui entre literatura e história. O assunto que a gente escolheu para esse nosso primeiro papo interdisciplinar aí é a questão do negro, tanto negro antes da sua libertação quanto depois da sua libertação. As relações que existiam no trabalho escravo e o que passa a existir depois já com o trabalho livre, mas na situação de dependência aí. Certinho? Vamos lá então? E para começar esse papo aí Kaká, eu queria falar um pouco para vocês sobre três livros que estão indicados como leitura obrigatória da FUVEST. O Cortiço, do Aluísio Azevedo, o Memórias Pós-Machado e a CIS e uma novidade desse ano que é o Minha Vida de Menina, da Helena Murli. Como que aparece essa questão do negro em cada uma dessas obras? Vamos começar falando um pouco aí sobre o Cortiço? Bom, no Cortiço eu escolhi a personagem Bertoleza. A Bertoleza é uma escrava, essa história acontece ainda antes da libertação dos negros. e ela trabalha, ela luta muito para conseguir o seu dinheiro para comprar a carta de alforria. Quando ela consegue esse dinheiro, ela acaba confiando ao amante dela que é o João Romão, português. E ele ao invés de comprar a carta de alforria dela, ele acaba enganando. Ela é uma alfabeta, então ele inventa uma carta lá, falsifica uma carta de alforria e ela passa, a partir daí, a pensar que é livre. Então ela começa a trabalhar agora para o futuro dela mesmo. Então ela se une ao João Romão, ela é explorada pelo João Romão, trabalha anos e anos, até que o João Romão fica rico. Quando o João Romão fica rico, para consolidar sua ascensão social, ele precisa casar com uma moça branca. E aí a Bertoleza passa a ser um empecilho, um problema na vida dele. O que ele faz? Ele vai e denuncia a Bertoleza, como se fosse uma escrava fugida, afinal de contas, a carta de alforria é falsa. E aí, para não voltar para a escravidão, ela acaba cometendo suicídio. Uma das grandes tragédias da nossa literatura aí. Depois nós vemos no Memórias Póssemas, o Prudêncio. O Prudêncio era aquele escravinho que os pais davam para os filhos brincar. Ele era o escravo do Brascubas, que ele montava, que ele maltratava. E depois, o pai do Brascubas acabou libertando os seus escravos, antes mesmo também da lei que obrigou a libertação. E o Prudêncio passa a ser um homem livre. Inclusive tem até um escravo, no qual ele descarrega toda a mágoa que ele tinha, das surras, dos maus traços que ele recebeu. A gente já viu isso na parte psicológica, quando analisamos o livro. Mas eu queria observar aqui que ele continua naquela relação de dependência também. Tem um encontro, uma vez, que ele tem com o Brascubas, em que o Brascubas pede para que ele deixe de maltratar o seu escravo. E ele diz literalmente, Nho Nho não pede, Nho Nho manda. E finalmente nós chegamos no Minha Vida de Menino. Minha Vida de Menino já é uma história que ocorre depois da libertação dos escravos. É um diário que pega dois anos, três anos, entre 1893 e 1895. E a Helena vai contando a história que está acontecendo com ela, a Diamantina. E tem um determinado momento que ela diz isso aqui. Eu queria até ler para a gente partir disso aqui. Na chácara moram ainda muitos negros e negras do tempo do cativeiro, que foram escravos e não quiseram sair com a lei de 13 de maio. Vovó sustenta todos. As negras, as que não bebem, são muito boas. E para terem seus pobres, fazem pastéis de ambu, sonhos e carajés para as festas da igreja e para a porta do teatro. Então, quer dizer, nós temos três situações aí que mostram a situação do negro. Tanto na época da escravidão, quanto um pouco depois da escravidão. Eu queria que você desse uma explanação sobre mais ou menos esse momento aí. Com você, Ricardo. Ok. Obrigado, Altemir. A gente percebe que nas três obras que você está aí tratando, o personagem negro está presente e nas três é o fio condutor dos três livros. Eu acho que vale a pena, antes de aprofundar nessa questão mais especificamente, fazer uma breve contextualização histórica. Vamos imaginar que a história do Brasil arredondando tem seus 500 anos. A escravidão no Brasil durou 350 anos. Portanto, foi o maior movimento da história do Brasil. De longa duração. Isso vai deixar enormes consequências, sequelas, às vezes até de forma irreversível. Notada, por exemplo, em nossos dias até. Mas, falando mais especificamente da abolição, ou melhor dizendo, do processo de abolição. Porque, embora exista uma lei que acabou, eliminou a Bolíva de Escarna no Brasil, 13 de maio de 1888, assinada pela princesa regente Isabel, embora existindo essa lei assim, é resultado de um processo. Então, é interessante a gente pensar, quem são esses abolicionistas? Evidentemente, no século XIX, já em pleno segundo reinado, o governo de D. Pedro II. Esses abolicionistas, não importa as razões que defendam o fim da escravidão, pode ser razões políticas, econômicas, sociais, humanitárias, religiosas. Mas, podemos colocar esses abolicionistas em dois grandes grupos. O segundo grupo, que vou comentar agora, até o mais predominante. Um grupo de abolicionistas defendiam o fim da escravidão imediatamente, instantaneamente. Não dá para esperar mais. O segundo grupo de abolicionistas, eles acreditam que o fim da escravidão deve ser a partir de medidas tomadas. A partir de uma via legislativa. E é exatamente o que vai acontecer. Por isso, a palavra processo, para se entender o fim da escravidão. E que leis abolicionistas são essas? Uma muito importante. Em 1850, a lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico de escravos. Portanto, vai deixar de vir levas e levas de africanos escravizados aqui. Isso gera, logo após a 1850, a aprovação da lei Eusébio de Queiroz, certos problemas, algumas consequências muito pontuais, como, por exemplo, inflacionou o preço do escravo. Provoca-se também, dentro do Brasil, um comércio interno de escravos, um tráfico interno. Mas, talvez, a grande transformação é que, na região cafeicultura, do oeste paulista principalmente, vai necessitar uma mão de obra que não pode mais trazer para a África. Muitos desses fazendeiros, esses cafeicultores poderosos, ricos, eles vão acabar abandonando a escravidão e adotando para trabalhar em suas fazendas, na lavoura do café, o imigrante. O imigrante europeu. Portanto, a lei Eusébio de Queiroz provocou transformações bastante significativas, substantivas, na questão da mão de obra, nessa transformação do trabalho no Brasil. Com a libertação de muitos escravos por parte desses fazendeiros que optam pela mão de obra assalariada do imigrante, esses ex-cativos, ex-escravos, acabam migrando e vão viver em periferia de cidades. Em especial, o Rio de Janeiro, que era uma grande cidade e a capital do Império. É um processo de ocupação da periferia, do subúrbio, e, ao mesmo tempo, um processo de favelização. Condições sociais, condições humanas precárias para essa população de novos homens, novos homens livres. Outras leis abolicionistas, eu também, tem a lei de 1871, chamada Lei do Vento Livre, que, embora abolicionista, é uma lei muito conservadora. A segunda, a próxima lei, a Lei do Sexagenário, 1888, mais conservadora ainda, até que, enfim, a princesa Isabel, ela assina a Lei Áurea. Uma lei muito simples, apenas dois artigos, brevemente. O artigo primeiro, vamos lá, aboliu a escravidão no Brasil a partir dessa data. O artigo segundo diz que o artigo anterior não pode ser revogado. Apenas isso. Nesse momento, precisamos tomar um cuidado, o estudante precisa tomar algum cuidado, porque, senão, pode cair naquela armadilha de que a princesa Isabel, ela foi a grande libertadora, a grande salvadora dessa população de negros e negras, ainda na condição de escravos, que agora estão livres. Não é bem assim. Ela tem o seu mérito por assinar essa lei, mas há uma análise mais, vamos dizer assim, crítica e verdadeira para a gente fazer. Em 1888, quando, da Lei Áurea, a abolição da população aqui no Brasil, de homens e mulheres negros e negras, atenção, não disse a condição de escravos, disse sim, homens e mulheres negras e negras, dos quais, nessa data, menos de 10% eram escravos. Logo, beneficiando-se dessa lei, mais de 90% dessa população de homens e mulheres negras já eram libertos, afogados, já estavam em liberdade. Voltemos. Uma lei, aquela de 1850, a de Rosário de Queiroz, ela é a grande e importante lei, que alavanca essa transformação, muitos fazendeiros, muitos senhores, dão a liberdade para os seus escravos. Agora, a condição do escravo, todos sabem, é a pior que se pode prestar, só o ponto de vista humanitário, só o ponto de vista da dignidade, só o, em geral, submetido a trabalhos hostilos, condição precária de sobrevivência, são tratados com enorme inferioridade, intolerância e os submetidos a castigos, muitas vezes corporais, mutilações, dor, cicatrizes. A gente sabe disso, que a escravidão no Brasil, nesses 1550 anos, deixa uma ferida aberta ainda na nossa história. Mais uma vez, alcançando a liberdade de alguma forma ou de outra, mesmo antes da 13 de maio de 88, aliás e logo também depois, a condição desse negro não é tão melhor assim, agora livre. Ainda serão submetidos, embora livres, a trabalhos esforçados, a condições da intolerância, do preconceito, e também essa vida precária, periferia de cidades, subemprego, e posso dizer também que a sociedade brasileira, como um todo, com algumas exceções, exceções como, por exemplo, os religiosos, a iniciativa altruísta de alguns indivíduos, algumas entidades, como até mesmo orfanatos, asilos, mas a maioria da sociedade brasileira, bem como o Estado Imperial, do Pedro II, e mesmo depois da concordação da República, que aconteceu exatamente um ano e meio, depois da abolição, o Estado brasileiro, também deu as postas para essa multidão, para essa população enorme, importante, de agora livres, não criando condições de absorção dessa população, com um mínimo de dignidade, cidadania, coisas assim. Nas obras que a gente está vendo, mesmo antes da abolição, propriamente dito, e depois, na obra Minha Vida de Menina, da Helena Amor, e nos outros dois livros, de Machado Gassides, e também o Corti, estudando isso, você percebe que a condição do negro, ou, enquanto escravo, mesmo depois de livre, é uma condição de submissão, e de subserviência, a alguém, que com certeza, deve ser um branco, ou a necessidade de sobrevivência, coloca ele na condição de, de obediência, a uma estrutura e funcionamento social, político, econômico, dessa época, 19, até mesmo, virando já para o início do século XX. Deixa eu te, por favor, não diria o nosso gordinho, sem querer interromper, já interrompendo, muito legal essa sua colocação, porque aí, a gente que trabalha com a literatura, a gente vai entendendo algumas coisas, eu sempre fiquei meio, assim, impressionado, com algumas situações, que a gente vê na literatura, por exemplo, essa história, do negro, alugar-se a si mesmo, que é o caso da Bertoleza, porque, agora estou entendendo, quer dizer, havia, como você falou, foi inflacionado, esse mercado negro, ele passou a ter um valor, e aí, muitas pessoas que eram propriedade, porque viram uma propriedade, porque você tem uma casa, você aluga, então, você alugava os dentes, para trabalhar em outras fazendas, e às vezes, acontecia de alugar para o próprio, para o próprio escravo, quando ele conseguia uma fonte de renda, que é o caso da Bertoleza, a Bertoleza, antes dela ser livre, ela já vivia quase que livre, ela tinha o trabalho dela, produzia seus quitudes, que ela vendia e tal, e aí, ela ia economizando, eu sempre falo para os alunos, que você tem uma relação, como quando você aluga uma casa, você está pagando aluguel, mas você gostaria de poder comprar aquela casa, que é o que ela tenta fazer com ela, interessante isso aí, aí você começa a entender melhor, como é que funciona esse mecanismo aí, é verdade, e um outro detalhe, que a gente percebe em várias obras da literatura, do século XIX, do romantismo, do realismo, o homem branco, ele tem um certo preconceito, com determinados trabalhos, por exemplo, pegar uma enxada, por causa dessa associação com o trabalho escravo, certo? Sim, perfeito, isso acontece todo o tempo, olha, fantástico, gostei muito disso, que você comentou, deixa eu tentar também, falar alguma coisa a respeito disso, vamos partir do princípio que as relações humanas, elas são muito intrincadas e complexas, mesmo quando você tem a figura do senhor, a figura do escravo, ou mesmo entre escravos, porque está com o ser de seres humanos, existem situações de convencimento, situações de manipulação, e vale para todos os seres aí, envolvidos em cizentes, envolvidos em senhores, a sinhar escravos, o escravo homem, a escrava mulher, por exemplo, as relações muito complexas, nesse jogo, ao longo de 350 anos, na história do Brasil, não é bom, é muito, até, se você permitir, uma ilustração disso que eu estou falando, é uma canção que eu gosto muito, uso até em sala de aula, de Chico Buarque, chamado Sinhar, ou conhece, 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 ali ele conta, exatamente certas nuances, que numa sala de aula, assim, simples, e que precisamos cumprir certos conteúdos, a gente acaba mudando conta, então isso vira algo, um pouco além, para os nossos alunos, e até para a gente também, interessante, porque eu usei essa canção, numa aula de interpretação de textos, para eles entenderem, aquela parte final, eu pergunto quem é o narrador, para eles entenderem, que o narrador, na verdade, é o descendente, eles ficam assim, meio, e aí, alguns deles, que conseguiram chegar nisso, foi por sua causa, as pessoas falam assim, ah, o KK já comentou isso aí com a rede, olha que legal, essa interdisciplinaridade, acaba acontecendo, essa interdisciplinaridade, acaba acontecendo, até sem a gente querer, é uma história, literatura, e história realmente, andam muito bem, que bom que as pessoas sabem isso, exatamente, conseguiram perceber isso aí, e ainda nessa fala sua aí, realmente, há uma situação extremamente complexa, nessa relação do branco, que vê certos trabalhos, como algo indigno, vergonhoso, humilhante, eu vou citar, uma situação também, da literatura, mais, enquanto um documento histórico, que é, a fala de um, padre jesuíta, italiano, que viveu no Brasil, ah, no começo do século XVIII, o padre Antonil, num livro que escreveu, chamado, Cultura e Opulência no Brasil, em 1710, há um capítulozinho, desse livrinho, que ele inicia assim, a sua fala, os cativos, cativos são escravos, os cativos, os cativos são, os pés e as mãos dos senhores, o que que implica isso, que as tarefas, das mais simples, e pesadas, até que tarefas, um tanto complexas, um tanto limpas, é o escravo que realiza, há uma ideologia, de que, para o senhor, sobretudo, o branco, trabalhar, é vergonhoso, é indigno, então, quem é que executa, essas tarefas, sobretudo, se houver, algum esforço físico, é o cativo, é o escravo, agora, coloca isso, numa dinâmica, de séculos, de três séculos e meio, isso vai gerar, então, todo o tempo, aquela visão, de que, certas tarefas, como carpir, com a enxada, a roça, ou carregar um pacote, ou trabalhos, serviços, que não requerem, assim, alguma capacidade intelectual, isso é vergonhoso, é um negro, que ainda é indigno com o branco, o branco é sempre indigno, e às vezes, situações até, meio complicadas, pelo menos é o que eu penso, que quando um escravo, ele tem alguma aptidão, que o destaca, um dom, talvez, uma situação especial, de trabalho, de execução, de alguma tarefa, o senhor até poderia lascar esta, é negro, de alma branca, revela o que isso, é uma relação entre o conceito, e a relação do branco, com o trabalho, que é para o escravo, então veja, só para dar uma fechada nisso daí, que é muito importante mesmo, depois de sua liberdade, restará o que, para esse negro, negra, realizar e sobreviver, os mesmos trabalhos, que então, quando escravo, realizavam, não há uma condição, de libertação, a sociedade não aceita, deu as costas, um trabalho mais digno, exatamente isso, e a reboque disso, tem as situações, de preconceito, e racismo, muito cruéis, como por exemplo, uma frase, que a gente ouve para lá e para cá, às vezes, de forma inocente ou ingênua, mas mesmo assim, está cometendo preconceito, a discriminação, o racismo, por exemplo, a seguinte frase, mas eu vou falar, num momento especial como esse, e vou explicar, a origem dessa frase, o que vale a pena, é a seguinte frase, serviço de preto, a gente sempre ouviu isso, e não dava conta, de que isso, ele está carregado, de preconceito, de segurança, e racismo, era então, o escravo, negro, que não é dono dele, ele não é dono de sua vontade, nem de seu corpo, então ele é obrigado, a realizar certas tarefas, como por exemplo, pegar um barril, cheio de merda, e ruína, da casa grande, e levar por distâncias enormes, até o rio, desfaziar, passar uma água, e devolver na latrina, da casa grande, para o senhor e sua família, iniciar o preenchimento, e muitas vezes, esse escravo, ele era obrigado, com certeza, a realizar essa tarefa, tão indigante, tão repugnante, percorrendo distâncias enormes, e a urina, caindo sobre seu corpo, manchando sua pele, eram chamados de escravos, tigrados, escravos, listrados, depois que esse, nosso personagem, negro, africano, conquistou a sua liberdade, de alguma forma, vai restar tarefas assim, para ele conseguir, sobreviver, às vezes, limpar a latrina, em troco de um prato de comida, e olha lá, talvez, contando essa pequena história, a gente possa sensibilizar as pessoas, por ter um pouco de cuidado, da forma como fala, e se relaciona, com o outro, né? Muitas vezes, as pessoas não tem noção, de onde vem essas expressões, Exatamente, exatamente. Cara, muito legal, muito bom mesmo, sabe? Muito legal. A gente vai ter que repetir isso aí, viu? Claro que, como é uma videoaula, a gente não tem como, ficar se estendendo demais. Sim, Mas eu estou propondo aqui, a gente fazer, de repente, uma aula presencial, de interdisciplinaridade. Perfeito. Chamar nossos alunos, conversar com eles, eu acho que, já tem alguém da sociologia também, eu acho que dá um... O tema, primeiro, ele é pertinente, ele é importante, ele precisa ser desvendado, por todos nós, nós professores, os alunos, e você fala aqui, o assunto cai, o sistema cai, o sistema cai, por isso que eu quis chamar isso, porque eu sei que essa questão, principalmente isso que eu falei, do trabalho, do branco, não queria executar esse trabalho, que era feito pelos escravos, porque isso denegria a sua imagem, o rebaixado, isso é muito comum, é muito frequente, nas questões de vestibular. Sim. Certamente, esse papo vai ajudar muito, nossos alunos. Perfeitamente. Gente, se vocês gostaram, deixa o seu like aí, deixa o seu comentário, inclusive, sugerindo, de repente, você tem algum assunto, que você gostaria de ver, um papo interdisciplinar aí, e a gente vai organizando para vocês. Certinho, gente? Um abraço a todos aí!